Conversei, conversei com alguns times, né, recebi ligações, igual a religação do Atlético Mineiro, que foi do, assim, não foi do clube em si, do clube inteiro, assim, entendeu, diretoria, o Rodrigo Caetano, que era meu amigo, perguntou como é que eu tava, falei que eu tava no estágio, ele falou, não, quiser vir pra cá pra se recuperar, entendeu, querendo fazer um projeto, ah, vai se dar certo, você já tá aqui, e sondagens, assim, de times, mas com esse receio, né, da minha lesão, como, acho que meus empresários chegaram a ter o comunicado do Inter, assim, mas isso não é uma proposta, entendeu, é só os caras lembrando, pô, como é que tá o Dedé, entendeu, e uma, um, como é que eu vou falar, não é um namoro, mas, assim, uma troca de mensagem, assim, até com a relação da minha recuperação ali dentro do Flamengo. É que saiu na mídia isso, a gente nunca sabe exatamente o que é verdade, você ter interesse de jogar no Flamengo, né. Então, é assim, pô, pelo amor de Deus, quem não ter interesse de jogar no Flamengo, como vários outros times grandes que tem no Brasil, pô, eu passei pelo Vasco, todo mundo sabe do carinho que eu tenho pro Vasco, gratidão por tudo, mas eu sou um profissional, entendeu, assim, o cara pergunta, ah, você tem interesse de jogar no Flamengo? Você, não, interesse não, né, você jogaria no Flamengo? Só um, pode perguntar pra qualquer um, só um maluco que não negaria, que negaria, né, pela estrutura que hoje o clube fornece, mas é da mesma forma pelo Vasco, entendeu, como eu tenho um carinho também, o Vasco tá ali, Botafogo, né, como a gente tava perguntando aqui, Botafogo é o time que eu tenho carinho, assim, pela família, meu pai é botafoguense, Fluminense, eu já tive uma passada de Fluminense, então eu não tenho nada com nenhum clube, não, tanto que não vê polêmica minha falando de time, se eu joguei, respeito todos os adversários, mas vi sua camisa, entendeu, como do Cruzeiro em relação ao Atlético, tô ali, vi sua camisa, vou focar, vou trabalhar, vou me dedicar o máximo pro time ganhar, mas não preciso ficar falando do outro time, não, então, até, então, pela aceitação, muitos docedores do Flamengo me perguntam na rua sobre isso, se eu jogaria no Flamengo, entendeu, e do Vasco também, né, pô, volta pro Vasco e tal, é muito legal isso aí, cara, é maneirástico. Teve um amigo meu, o Vascaíno, que eu postei, né, que você ia ver, ele falou, fala pra ele vir pro Vasco, que eu tô morrendo de saudade, eu fui agora, precisando do Dedé, eu fui agora, cara, foi uma, é, foi uma, fizeram uma homenagem aos jogadores que, pelos 10 anos da Copa do Brasil, né, que a gente venceu, e pô, foi maneiraço entrar lá no estádio, ver tudo, maneiraço. Caralho, já tem 10 anos. 10 anos, 2011. Ficando velhão, hein, Dedé. Pô, que isso, pô. E aí